Salve bruxo! Halloween é comemorado dia 31 de outubro, muito popular nos países da América do Norte falantes da língua inglesa. Quer saber mais? Inscreva-se e ative o sino das notificações. Não deixe de conferir nosso outro conteúdo focado no outubro rosa. De acordo com registros históricos, a origem do Halloween data de antigos festivais celtas realizados por volta do século V a.C. Marcavam a passagem do ano e a chegada do inverno. As comemorações iniciavam dia 31 de outubro e duravam três dias. Para os celtas, essa época representava uma aproximação entre o nosso e o outro mundo, onde habitavam os mortos. Acreditavam que os mortos retornavam para suas casas, a amaldiçoar seus animais e coelhentas. Os símbolos atualmente usados no Halloween eram utilizados para espantá-los. Na Idade Média, séculos V e XV, a festa passou a ser chamada Dia das Bruxas pela Igreja Católica. Considerava a comemoração um ato anticristão e perseguia os que comemorassem. Para diminuir as influências pagãs, a igreja criou o Dia de Finados, em 2 de novembro. A origem do Doces ou Travessuras veio da Irlanda em 1910. Segundo a lenda, um homem conduzia uma procissão para arrecadar oferendas de agricultores, os informando que o propósito era para que suas colheitas não fossem amaldiçoadas por demônios. Na verdade, uma chantagem para conseguir alimentos, dando origem ao termo. Muito prazer, eu me chamo Rinlave e estou aqui para ajudar você.